Fala rapaziada, então continuando as mudanças, não pode parar hein, mas ó, antes de começar o vídeo, trocar uma ideia rápida Pedir pra você que tá chegando nesse vídeo, que não é inscrito no canal, se inscreva porque o Youtube não tá indicando nosso vídeo pra todo mundo, beleza? Então se inscreve no canal que assim o Youtube vai tá te indicando, se possível assina o joinha, não é o joinha, perdão, é o sininho Eu não sei fazer o sininho com a mão, mas você vai assinar o sininho, que toda vez que eu postar um vídeo, o próprio telefone vai te notificar do vídeo Você pode vir aqui assistir, beleza? Então é muito importante, já aproveita o começo do vídeo, deixa o like, vamos bater a meta de 200 likes E vou mostrar pra vocês as mudanças que eu continuo fazendo aqui, vamos fazendo ao decorrer aí da semana, vai chegando a mercadoria nova, a gente vai alterando, beleza? Como vocês sabem, chegou as taças Tanquerai pra gente, já tá até aqui ó, chegou 12 taças, 2 caixas E chegou os kitzinhos Torquai com taças, chegou 5 kits, se eu não me engano, tem um lá atrás, ó, tem 4 kits aqui E eu coloquei aqui, aqui que teve uma mudança rapaziada, olha aí, foi minha namorada que arrumou ontem Olha como tá a linha do Gold Label, falta colocar o preço, tá galera? Mas a gente tem o preço certinho É porque a gente tirou o preço pra atualizar, tem até pra bater o espanador Tá aqui ó, Gold Label, Green Label, Double Black, Black Label, Red Label, Bulcanas, Bala 12, Bala 8, Finest, Cavalo Branco Falta aqui algum, ah, tá aqui ó, o Old Par, é 12 anos, o Old Par Silver, tem mais uma garrafa de 12 anos Dois cavalos brancos, miniatura E aqui que tá, ó, o bonitão, o kit Tancarai, é, Tancarai, caraca, travei bonito, velho, no nome agora É, kit Torquai e Tancarai, agora eu consegui, Tancarai, pronto, falei, tava, a língua embolou aqui na hora de falar o nome Cara, mas olha, é, opinião minha, eu acho esse aqui mais bonito, beleza? Quem não me segue no Instagram, é, é, o último link da descrição, você pode tá seguindo o nosso Instagram, é, oficial E, se quiser, siga o da distribuidora pra acompanhar os stories, é, arroba, distribuidora Teodoro, beleza? Se for pra me mandar mensagem, rapaziada, manda no Instagram, é, pessoal Se for mandar mensagem relacionado a compra de produtos, beleza? Se você for aqui do estado Então, se você precisar, entre em contato comigo, eu vou te mandar alguns produtos que eu tô tendo Avisando, tem vários whisky que não tá tendo, beleza? É, Ballantines não tá tendo pra caixa Os únicos que eu tô tendo pra caixa, é, Red Label, Jack Daniels tradicional, consigo Tancarai, consigo, Ciroc, consigo, Absolute, é, tem outras bebidas que eu vou, Trenos, eu consigo pra caixa Então, se você tiver interesse, se for aqui do estado, entre em contato comigo Eu compro, beleza? É, eu te passo o valor certinho E, se é, com um dia, dois dias no máximo, é, você já pode vir tá retirando aqui na loja Porque eu não costumo ter em estoque, alguns eu tenho, como vocês podem ver ali Mas eu não costumo ter Ciroc em estoque, é, alguns produtos, beleza? Lembrando que os preços que eu consigo, bem atacado mesmo É, eu vou dar um exemplo pra vocês Eu tô vendendo a Ciroc aqui a 150 reais Tá um pouco caro, eu tenho que atualizar esse valor Eu vou, eu vou, eu vendo ela 130, beleza? É o preço que eu vendo, 130, 115 reais Eu consigo, rapaziada, no atacado pra vocês, um Ciroc de 750ml Por, se eu não me engano, 100 reais, tá bom? É, então, mas é na caixa com 12, eu não consigo É fracionado, é só na caixa com 12 Então, entra em contato com a gente que eu posso tá conseguindo pra você num preço bom É, então, arrumamos, colocamos o kitzinho aqui Ficou bem bacana É, continua tendo aquele, os whisky lá, ó Como vocês podem ver, lá na outra pateleira Tem muito cavalo branco, muito red Tem double black, tem green label, tem gold label, tem balatines Continua tá tendo lá, tá bom? E eu fiz um pedido hoje Vai chegar só terça-feira que vem É a primeira vez que eu peço naquela empresa Comprei no CNPJ Comprei Tanqueray Sevilha, se eu não me engano Comprei Red label, edição especial Comprei várias paradas, vocês vão ver Tá bom? É, então, rapaziada Acaba que Ficou um pouco diferente Gostei Coloquei essas bramas long neck aqui Tá bom? Olha, não vai cair Podem ficar despreocupados Não me xinguem Ela tá escorada no teto Ela tá totalmente travada ali Não tem como ela cair Coloquei aqui as bramas long neck Pra chamar a atenção E vocês sabem que eu tô trabalhando com ela Porque o latão Não tá tendo latão Tá muito caro E então eu tô optando pela long neck 3x10 gelada Porque o latão que eu vendia 3x10 Foi pra 4 reais Não tá tendo promoção mais Beleza? É, tem o que tá Dando uma arrumada Nos meus barrigudinhos Beleza? Vou arrumar Falta alguns barrigudinhos pra trazer Tá tendo o Sampierre Pra quem Vê aí Vídeo da galera do Rio de Janeiro Com o Sampierre Se você tiver interesse Em tá adquirindo Sampierre Quer ver o teu mais aqui Aqui, ó Se tiver interesse em Sampierre Rapaziada Eu consigo pra você A 3,25 Na caixa Com 24 Beleza? Retirando aqui Na loja Eu consigo entregar também Porém tem taxa de entrega Red Bull também consigo A 5,75 O fardinho Com 24 Tá bom? Esses valores Que eu tô falando Que se você for daqui É pra retirar na loja Mesma coisa do Monster Pessoal Eu tenho Monster Como vocês podem ver Tenho aqui na minha exposição Tem um Monster aqui Tem um Monster Aqui em cima Eu consigo também A 6,25 A gente pode ver direitinho Se você retirar aqui Consigo fazer até 6 reais o Monster Pra você na caixinha Com 6, tá bom? Tem água tônica Pro seu gin Tem tudo Beleza, rapaziada? Então entre em contato Com a gente Que eu tento trazer O melhor preço Pra você possível Sempre tentando ajudar Quem é comerciante Se você quer Uma taça de tanqueirar E quer comprar Pode vir comprar comigo 40 reais a tacinha Beleza? Tô tendo também pra vender Mas assim Essas mudanças que eu fiz Foi só apenas aqui Aqui ainda Continua da mesma forma Só dei uma passada de pano Porque vou trazer cachaça Pra colocar aqui Que já acabou Como vocês podem ver Tem que colocar 51 Drea Então tenho que dar Uma arrumada aqui Beleza? Os whisky tão ali em cima Hoje tá chovendo Como vocês podem ver Tá bem fraco Mulher passou na frente Hoje tá bem fraco Rapaziada Mas É isso aí Não pode parar não Tem que continuar Então rapaziada Era mais isso Que eu tinha pra passar Pra vocês É Eu Se você assistiu até aqui Eu quero que vocês saibam Tem algumas pessoas Que não sabem A gente lançou O nosso curso O nosso treinamento De como você abrir Uma distribuidora Lá eu ensino Passo a passo Se não me engano São 2 ou 3 vídeos Por semana lá Dentro dos módulos A gente ainda tá No módulo de preparativo Onde eu vou te ensinar Tudo antes de você Abrir e inaugurar A parte do freezer A parte da compra Tudo beleza? Então rapaziada Dá uma olhada lá Segue a gente Que dá super bom Então você pode estar Adquirindo o curso Beleza? É o primeiro link Da descrição O nosso curso O segundo link É da maquininha De cartão de crédito Pra você estar colocando No seu comércio Eu também vou estar Falando sobre ela No No curso Beleza? Se você tiver interesse Lá eu falo mais a fundo E O último link É meu Instagram Os links intermediários No meio É do grupo do WhatsApp Onde tem várias pessoas A gente pode trocar ideia E muito mais Então rapaziada O vídeo era esse Tudo que eu tinha Pra passar nesse vídeo Era isso Uma atualização Aqui da loja Daqui a pouco Vai ter vídeo Sobre o aumento Das mercadorias Que até hoje Eu não comentei Mas hoje eu vou comentar Beleza? Tava pegando Uma opinião mais forte Pra trazer algo Mais sólido pra vocês Beleza? Então é isso aí Juntos Somos mais fortes Até o próximo vídeo Valeu!